O Dia de Soldado é uma energia a todos os militares, na verdade, todos nós somos soldados. Eu tenho 25 anos, ingressei nas Forças Armadas em 1º de março de 2011. Desde que a gente entrou no quartel, os ensinamentos são como disciplina, organização, o zelo pelos materiais que a gente tem, o cumprimento de horário, a motivação que a gente recebe todo dia sobre como zelar, o companheirismo, a amizade que a gente leva daqui também. A gente aprende muito também a pensar nas pessoas que estão ao nosso lado, como ajudar elas. Quando eu cheguei no Haiti, o choque foi em relação à miséria, a sobrevivência deles era muito difícil. Em relação à vida deles no país, que é muito, muito pobre, muito pobre mesmo. As dificuldades também que a gente passou no Haiti foi a distância da família. De vez em quando dava pra pegar a choragem falando no telefone com meu pai, minha mãe, minha filha também. E essa foi uma das dificuldades maiores, só que como família é, né, sempre apoiando e motivando a gente seguir em frente. O voltar do Haiti te transforma em uma pessoa melhor. Você realmente vê que você não precisa de muita coisa pra fazer uma pessoa feliz do seu lado. Você realmente abre o seu coração pra falar assim, você tem que ter carinho com as pessoas. Respiramos mesmo. Toda a experiência que a gente passou lá, acho que não só minha filha, mas também a gente acaba que a gente dá um conselho pro pai, pra mãe, porque também eles não têm noção do que a gente viu. A gente fala, só que eles não vão ter a noção realmente da realidade, do choque da realidade que a gente teve. Acaba que a gente tem que realmente, a partir de hoje, a gente tem que educar nossas crianças realmente a ter mais companheirismo com o pessoal, né, ter mais amor com o próximo, ajudar o próximo realmente sem esperar nada de troca. O orgulho maior é de ter ido, voltado pro dever cumprido, de poder um dia falar pra quem quiser que eu tava lá, que foi uma honra estar servindo o Exército, foi uma honra ter participado da missão. Ser soldado é você defender a pátria, você ter amor ao que você faz, ter amor à profissão. Isso te leva a todo dia levantar da cama e seguir em frente na carreira militar. Legenda Adriana Zanotto